E olha gente, eu também estou aqui ao lado do vice-prefeito, do prefeito, do presidente da Câmara de Milagres e também do padre Ronaldo Que estão prestigiando a noite de eventos aqui da Paixão de Cristo, aqui na cidade de Milagres Vou começar começando com o vice-prefeito Anderson Anderson, como é pra você poder mais um ano estar aqui à frente da gestão Junta Figueiredo Dando esse apoio a esse espetáculo que já é aí com certeza esperado por todo o Ceará agora, né? Também tem o apoio aí do governo do estado, então o Ceará inteiro acompanha Sem dúvida, nós estamos aqui hoje como fruto, eu costumo dizer, de uma decisão política, né? Do prefeito Figueiredo, de fazer esse investimento na cultura milagrense De dar continuidade a esse tradicional evento que acontece, que é a Paixão de Cristo Essa encenação que acontece aqui no Calvário E o governo municipal investe para que aconteça Agora há pouco o padre Ronaldo dava a bênção ali e dizia que aqui nós não temos artistas profissionais Mas nós temos cristãos E é esse o verdadeiro sentido dessa Paixão de Cristo, né? É despertar esse sentimento na população, não só milagrense, mas todos os recantes do Ceará Que reconhecem esse acontecimento aqui em Milagres Os olhares estão voltados aqui para o Calvário hoje Para que nós, como cristãos, possamos nos conectar com Jesus Com a mensagem de amor que ele deixa a cada um de nós Vamos conversar também com o prefeito Figueiredo Figueiredo, mais um grande espetáculo da Paixão de Cristo em Milagres Cada ano que passa recebe um público ainda maior Um espetáculo ainda mais divulgado em todo o estado Como é poder estar à frente, também apoiando um evento como esse? Uma boa noite a todos que fazem a TV Cariri Agradecer mais uma vez essa presença aqui de vocês Podendo levar a toda a região, né? A todos, o sul do Ceará, Paraíba, Pernambuco Onde vocês atuam, em todo o Brasil e em todo o mundo Essa grandiosidade que nós temos aqui em Milagres Que é esse espetáculo da Paixão de Cristo Um espetáculo que já tem mais de 30 anos Então, assim, não é uma coisa que surgiu do dia para a noite É um espetáculo que a população milagrense quem faz Então, os atores são nossos próprios residentes em Milagres, né? Então, todo o elenco de figurinos, todo o elenco de apoio é de milagrense E assim, eu gostaria aqui de fazer também um apelo Nós temos dado todo o incentivo ao Poder Público Municipal A Câmara Municipal, nós, prefeito, vice-prefeito Aqui a Igreja Católica, representada pelo Padre Ronaldo Então, todos têm dado todo o apoio Mas eu queria aqui sensibilizar Principalmente o nosso convênio do Estado Para que busque cada vez mais apoiar Esse ano já tivemos um incremento Já tivemos um apoio maior Mas nós queremos transformar esse evento No maior evento do interior do Ceará E um dos maiores do interior do Nordeste Então, a gente está investindo nisso Vamos cada vez mais melhorar a estrutura E logo, logo, vocês vão ouvir falar Do evento da Paixão do Cristo e Milagres Sendo um dos maiores do Nordeste E querido, um evento esse também que tem a parte solidária, né? Estão aí com essa campanha, falam um pouco também Isso, esse ano inovando, né? Com a Paixão Solidária Ou seja, além do espetáculo cultural, artístico Nós também pensamos nas famílias que vivem Principalmente aqui no entorno do Calvário Mas também em todo o município Nesse momento de dificuldade que a gente vive O momento em que o apelo social também é muito forte E estamos lançando esse ano Uma campanha de arrecadação Para quem vier assistir o evento Ou quem quiser contribuir Doar um quilo de alimento Para que a gente possa, tão logo que passar a Semana Santa Fazer a distribuição desses alimentos De acordo com os nossos cadastros Com o cadastro da Secretaria de Proteção Social Enfim, poder também promover aos milagrenses O resultado de um belíssimo espetáculo E o seu vié e solidário Obrigado, Figueiredo Vou conversar aqui também com o presidente da Câmara de Milagres O Osório Osório, fala pra gente também Qual o envolvimento do Legislativo de Milagres Em apoiar a cultura local Olha, nós sempre procuramos fazer o melhor em apoio Não só a cultura, mas aquilo que vem a bem do povo E hoje, principalmente Nessa encenação Onde cada componente procura dar o melhor de si Para promover esse grande espetáculo É um momento de reflexão De memória E também De mistério É desse Jesus Que morreu Para nos salvar Então Agradecer também o apoio Do prefeito Através da Secretaria de Cultura E também com o apoio do nosso par Padre Ronaldo Para que possamos assistir esse espetáculo Nessa linda noite de lua E que Deus nos abençoe E abençoe a todos Para que eles possam Cada um desempenhar seu papel E promover esse grande espetáculo Aqui da nossa região do Cariri Obrigado, Osório Conversar aqui também com o Padre Ronaldo Que é paro Aqui da paróquia Nossa Senhora dos Milagres Padre Ronaldo Voltando para a religiosidade Qual o sentimento Que significa esse momento Para quem nos acompanha Tanto aqui ao vivo Como também pelas mídias sociais Eu gostaria de ressaltar Dentro de tudo que já foi dito Que o nosso Cariri Ele se desenvolveu E é conhecido Sobretudo pelo Padre Cícero Pelas Romarias Mas Milagres Sobretudo tem um potencial Muito grande No que seria o turismo religioso Hoje há uma diferença Entre Romaria Turismo religioso O que acontece aqui Não é propriamente O Romaria Mas um evento Religioso e cultural O que eu tenho o prazer De colaborar Porque eu acredito Em parceria E nós Junto com o prefeito Figueiredo E o vice-prefeito Anderson A gente tem essa afinidade De tudo Eu estou com minha mãozinha lá Para que a gente Torne esse município Grande Que é a porta De entrada do Cariri E esse espetáculo Vai entrar Nessa agenda Porque está cada vez Mais bonito E cada vez Mais apoiado Esse momento Também Padre Ronaldo Já está aí Dentro do calendário Religioso Do município Não é isso? Exatamente Porque nós Na programação Da Semana Santa A gente inclui Esse evento E este ano Com o tema Da campanha Da fraternidade Fraternidade e fome Então casou Uma coisa com a outra E aí o gesto Concreto Da igreja Nós nos unimos Com a Secretaria De Cultura Secretaria de Ação Social Para fazer Essa grande Arrecadação de alimentos E amenizar A fome Do nosso povo